Você faz uso do OneDrive? Eu não faço. E se você também não faz, saiba que ele fica consumindo recursos do seu computador causando lentidão. Pode desativar? Pode desativar. Nesse vídeo eu vou te ensinar. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. E antes da grande dica de hoje, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui a tela, clica nesse botão vermelho. Novos vídeos de segunda a sábado com grandes dicas sempre às 6 horas da noite. Já deixa aquele like bacana e também compartilha esse vídeo. Conto com a sua ajuda. Mas vamos lá, pessoal. O OneDrive é uma ferramenta que para mim não tem utilidade nenhuma. Muitas pessoas fazem uso. Se você faz uso e gosta do OneDrive, você utiliza ele. Então essa dica não é para você, tá? Agora, para você que não usa e quer desativar, saiba que tem como desativar sim. Primeira coisa, antes de eu te mostrar como desativar, eu quero que você saiba que no Windows Vista e no Windows 7 é possível até desinstalar o OneDrive. É só você ir lá naquela função de programas e recursos, procura lá pelo Microsoft OneDrive e clica em desinstalar, como se fosse desinstalar um programa normalmente. Agora, nas versões mais atuais do Windows, ele vem como um programa nativo do Windows. Então não tem como você desinstalar ele. Mas você pode desativar. Você vai vir aqui no menu iniciar e você vai digitar gpedit.msc. Você que tem as versões aí, Homer, né? Você que tem aquela versão single-lingua do Windows 10, você não vai conseguir achar aqui o gpedit. Tem que ser a versão Pro. Aqui nessa parte de cima, configurações do computador, nós vamos vir aqui em modelos administrativos. Clica aqui na setinha. Depois aqui, componentes do Windows. Clica na setinha. E vamos procurar aqui a pasta OneDrive. Achando a pasta OneDrive, basta clicar em cima dela. Aqui do lado vão se abrir algumas informações. Você vai vir nesta função aqui, impedir o uso do OneDrive para armazenamento de arquivos. Aqui veja que ele está não configurado, só que existe uma informação aqui embaixo dizendo que se você deixar ele desabilitado ou você não configurar ele, como ele vem aqui por padrão, não configurado, automaticamente o OneDrive vai ficar funcionando e armazenando arquivos. Então, para desativar, você tem que botar habilitado. Aí basta você aplicar e dar OK. Depois aí basta você reiniciar o seu computador e você vai reparar que o OneDrive vai parar de armazenar arquivos e também vai deixar de ficar consumindo aí recursos do seu computador. E automaticamente o desempenho do seu computador vai melhorar. E aí, curtiu essa dica? Então deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo, tá? Se você curtiu, faça isso aí. Faça isso aí pelo canal. Também te indico esses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.